Fogões Maringá, assistência técnica de fogões e agora vou mostrar para vocês também a manutenção de um forno, olha como fogo, as chamas ficaram bem fortes, altas, esse forno estava com a chama bem baixa e estava desligando, então foi obrigada também com orientação de cliente, desativar a válvula de segurança, um fogão bonito, como vocês veem aí, o forno estava com problema. Este outro fogão também estava com problema no forno, estava apagando também e o cliente pediu para desativar o sistema, desativar a válvula de segurança, ficou bem bonito. Esse outro fogão já é um fogão mais simples, as três bocas estavam funcionando bem, mas aproveitei e limpei, essa não estava funcionando, de jeito nenhum, não estava acendendo de jeito nenhum e o forno também estava muito baixinho, olha só, bem baixinho mesmo, precisando de manutenção, demorava um tempão para passar alguma coisa. Agora, principalmente agora, época de Natal e Ano Novo, né? Então eu dei uma geral, não só limpei essa boca que estava com problema, mas limpei as outras três também, dei uma geral nas quatro bocas. O regulador, eu sugeri ao cliente trocar, eu não gosto desse regulador aí de um quilo, não gosto, dá para usar, você usa de boa, mas eu prefiro o Aliança de dois quilos, aquele que tem uma tampinha amarela. Esse aí já tinha até vencido também, em novembro agora, 2022, mas o cliente às vezes não quer trocar, então eu deixo, mas eu aviso o cliente, né? Beleza pessoal, mais um serviço da Fugões Maringá, agora vocês estão vendo o resultado, deu uma geral nas quatro bocas, nessa boca de cá também, o acendimento automático já estava funcionando, não foi preciso mexer no acendimento automático, e olha a diferença do forno, estava bem baixinho, e agora está com fogo bem forte, bem alto, coisa que tinha que fazer mesmo a manutenção, ok? Mais manutenções, mais um serviço da Fugões Maringá, assistência técnica de Fugões, deixe seu like, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo, valeu!